e aí 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 pois é galera e hoje é um dia que eu estou de motorista né para o meu marido e os amigos dele então eu já levei eles eles estão lá no é tipo e aqui nico né e aqui é parecido com churrascaria né e lá é um e aqui nico assim é que deve ter nome rodai né nome rodai é uma opção de beber à vontade durante tantas horas né que compensa mais né então eu percebo assim que eles geralmente marca em lugares que tem esse nome rodai que aí eles querem beber mesmo bebe bastante come bebe conversa né joga conversa fora e tal aí umas nove horas passada né que é o combinado que quem falou que vai me ligar ligaram ele manda uma mensagem né e aí eu vou lá buscar ele às vezes eu pego só ele às vezes eu pego ele os amigos dele e levo nas suas casas né nas suas casas assim próximos uma coisa que eu reparei às vezes a gente nem leva na porta da casa muitas vezes a gente leva próximo só e eles falam ai deixa aqui tá bom sabe que acho que dá para ele muito reservado né e assim gente então hoje eu tirei a noite para isso né estou à disposição do marido é é uma coisa meio estranha no começo eu achei muito estranho isso sabe mas no fim eu falei meu eu também quero sair de vez em quando com as minhas amigas né mas aqui é meio complicado porque são culturas diferentes né porque as amigas brasileiras elas fazem isso em família com o marido e chama a amiga com o marido da amiga e tal né então eu acabei parando de frequentar esses lugares por quê? porque é chato a gente chega lá e fala ai cadê seu marido né então é chato então às vezes quando dá certo de rolar um rolê com alguma amiga aí aí tudo bem é que hoje não deu também ele me avisou um pouquinho em cima da hora aí uma colega até chamou eu para ir na casa dela mas enfim como ele não sabia o horário certinho né também não é muito longe de casa eu vou resolver ficar por aqui e o que eu vou fazer eu vou matar meu tempo vou andar um pouco por aí posso fazer um vídeo e vou comer alguma coisa é porque ele foi jantar com os amigos né então hoje eu vou jantar sozinha então eu queria gravar se der eu gravo tá gente porque como eu estava dirigindo e tal né não sei se vai dar para eu gravar e porque também sabe como é que é os japoneses são muito reservados é pode ficar ruim né mas se eu gravar alguma coisa e tiver permissão para postar então eu vou postar tá então tá deixa eu ir lá aproveitei que estava sozinha fui para o centro da cidade fazer meus vídeos para postar lá no Tiki enquanto isso e aí então tá 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 Eu vou yungu aqui É, eu vou beber uma neve Seu eu não vou Pois é galera, agora eu tô aqui Agora quentei banheiro né? Tô esperando, daqui a pouco a gente vai embora É, era umas 9h30 Que emco foi lá no carro E chamou eu pra entrar um pouco Porque eles queriam ficar mais Pra conversar mais né Ai quando é assim, que emcoce eles me chamam pra ficar ali com eles mas eu fico na meia só ali eles continuam conversando normalmente e a conversa tá tão extensa que o cara veio fechar a mesa então a gente vai embora daqui a pouco é isso gente agora estão pensando o que vão fazer e por quê agora eles estão pensando o que vão fazer porque na verdade já passou o horário de trem né não é costume eles ficarem na casa dos outros né então eu não interfiro deixo meu marido resolver se meu marido falar que é pra eles irem pra minha casa então mas se não não eu não interfiro mais meu marido sabe como eu penso né então que minha amiga por exemplo ficaria em casa se não tem trem pra voltar né é isso aí vamos ver que eles vão resolver por fim ninguém foi pra minha casa porque a maioria mora aqui na cidade mesmo só um dos amigos do Kenko que mora lá em Nagoya né e sem trem então nós levamos ele até Nagoya bom né chegamos em casa né agora que tá pra lá de Bagna tá no chica taquengo tá no chica taquengo agora ele tá tomando uma coquinha ó daqui a pouco a gente vai dormir tá aí depois eu continuo conversando com vocês põe ele pra dormir até que ele tá inteiro né tá que ele tá inteiro porque tomou pra caramba acorda amor vem acordar porque é domingo porque é domingo enfim gente nós amanhecemos o domingo né acordamos bom dia eu fiquei pensando hoje tem aula né quem vai estudar português eu falei cara será que ele vai conseguir e bebeu todos ontem com os amigos né dormimos um pouco tarde e a aula é agora de manhã 10 horas tomar um café correndo mas menina esse menino é o Bob Esponja amor tudo bem tudo bem genki 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 genkosuru hum kajé genki né pois é gente daqui a pouco a professora chega e nós vamos estudar né ele vai estudar o português então é isso galera espero que vocês tenham gostado aí né que a gente compartilhou um pouquinho né da nossa convivência aqui essa diferença de cultura e tudo mais e daqui a pouco minha professora já vai estacionar aí e a gente vai estudar um pouquinho então muito obrigado por você ter assistido até agora e até o próximo vídeo, tchau tchau muito obrigado até o próximo vídeo muito obrigado até o próximo vídeo até próximo próximo vídeo um, dois, três, tchau tchau tchau